Mais uma partida entre Wanderlei Marc Paulo Marc Paulo Wanderlei Direto do Clube Bola 6 Cuidem e compartilhem o nosso canal O canal Seduque do Recanto Calma Marc Paulo Se a gente não é força Marc Paulo Isso é jeito, não é força É o canal Seduque do Recanto É o canal Seduque do Recanto É o canal Seduque do Recanto Prometido ao torneio O Clube Bola 6 A Juventude do Recanto das Reimas A Juventude do Recanto das Reimas A Juventude do Recanto das Reimas A Juventude do Recanto das Reims A Juventude do Recanto das Reimos Cam´s Pelo Em FSS Ouvir o exercito das Reims A ÍS O que é isso? 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 O que é isso?